Essa baleia está a caça de furacão. Atrás do Atlético na luta pela liderança, o Santos entra em campo com todo o favoritismo sobre o desesperado Guarani. É o melhor ataque do campeonato contra o pior. E na primeira oportunidade, David. As chuteiras douradas de Robinho começam a brilhar. Ele dá um toque perfeito para Elano. Ah, se não fosse a trave! O torcedor aplaude e logo depois Elano devolve o presente para Robinho. Paulo César faz falta em Arisson, fora da área. E outro Paulo César, o de Oliveira, árbitro, marca pênalti. A torcida do Santos sofre, mas depois comemora. Ailton bate mal, muito mal. E péssima também é a conclusão de David, no cruzamento de Léo. David não costuma desperdiçar lances assim. E no segundo tempo, ele se redimiu. O gol mais difícil, ele fez. Cruzamento de Basílio. E David sobe de cabeça. O goleiro Jean bem que tenta a defesa. Mas a bola entra. Pior para o Guarani, que segue na lanterna. Cada vez mais próximo da Série B no ano que vem. A gente não entra em campo brincando, né? A gente entra em campo para buscar o melhor. A gente toma um gol, que eu não sei se realmente foi gol. O Santos conquista a vigésima vitória no Campeonato Brasileiro. E se mantém a três pontos do Atlético Paranaense. Conseguimos os três pontos, que era o nosso objetivo. E não deixamos o Atlético se distanciar. Se eles bobearem, nós estamos vivos na competição. O senhor tem que fazer a parte dele. O jogo que jogar é o meu voar. Salve o nosso campeão. Oh, 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 oh.